A tua voz, a tua voz não é do jogo, a tua voz tira os dedos Eu não, o microfone, o microfone, o microfone, o que você gostou? Não, não é Beto, é duro Mas, foi assim mesmo Ou seja, o Grêmio, desde 2001, não sabe o que é chegar numa final de campeonato. RBS TV, sua vida na TV. Aqui para o Márcio Oliveira, está no fundo de novo para o cruzamento, mergulhou, Luiz Fernando, a bola tocou na trave. Por que a trave? No pezinho do Zagano, Luiz Fernando, quase um gol contra ali. Por que é um gol contra? O Grêmio, veja de novo o lance, olha. Ele que já queria o esquenteio, mas... O que? O que? Está indo. Ao tocar a bola contra o próprio gol. Salva mais uma vez a defesa do Caxias, pressando o Grêmio com mais de 36 minutos. Quarta-feira tem Grêmio e Vila Nova pela Copa do Brasil no Estádio Olímpico. Nada ali, outra vez, no desarme. Quem foi expulso? Não mexe o bagunceiro. 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 Para que a bola voltasse em baixo. Ah, tu não vai tentar, tu não vai tentar. Aí é meu, senta aqui. Não, 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 não. Eu dei lugar. Eu tive sentado assim, senhor. E eu que estou andando aqui. Desculpe o passe no fundo. Para o lugar para o der lugar. Desculpe o joguete no meio. Salva ali a zaga. E no rebote. Samuel bateu outra vez. Um toque na defesa. Família, bateu o pano. Onde está no jogo? É? Onde está no jogo? Onde está lá? Onde está lá? Onde está lá? Agora é que está no jogo. Ele está ganhando. É mais uma chance desperdiçada. O Fábio Barra é a segunda que ele teve nesses últimos minutos de jogo. Você já havia falado, né, Mauro? E se o Grêmio chega a fazer um gol agora, sempre é uma perspectiva. Porque aí vai depender de outros dez minutos em que o Brasil pode fazer um crime no 15 de novembro em campo bom. Mas tudo é a hora que o Grêmio se ajudasse. Conseguindo mais uma vez superar ali o Samuel. Mais um gol, pintando. O Alô, meu, que é o mais difícil? Aí o cruzamento. Babil Bolsonaro, cara, gol, gol, gol. Mas quem vai ficar mais rápido? 1 para a Glória, 1 para o Veranópolis, 1 para o Inter, 0 para o Juventude, 0 para o 15, 0 para o Brasil, os outros jogos em andamento. Internacional em 15 gols. Agora quem não fez isso? Agora quem não fez? Juliana Bolson. O Caxias encerra hoje a participação no Campeonato Gaúcho na próxima semana e começa a se preparar para a Série B do Brasileiro. Deve anunciar que o Brasil já tem alguns reforços. Agora eu sei que não vai ficar. Agora eu sei que não vai ficar. Agora eu sei que não vai ficar. O meu pai é Brasília, né, no mesmo dia para inventar o Gama, que veio da Série C do Campeonato Brasileiro. O Criciúma é um time que cai junto com o primeiro adversário do Caxias. Marcinho, volta para correr o Somália lá na ponta. Segura aí. Tem à sua frente o Luiz Fernando, domina a Somália. Vai lá, Paulo.